Você já imaginou uma cidade sem mortes no trânsito? Para salvar vidas, precisamos que o planejamento e o desenho das ruas criem um ambiente seguro para as pessoas se deslocarem pela cidade. Em todo o mundo, 1 milhão e 200 mil pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito. A maior parte são pedestres e ciclistas, os mais vulneráveis. E os acidentes normalmente acontecem em áreas urbanas de países em desenvolvimento, como o Brasil. Estabelecer limites mais baixos de velocidade para os veículos é determinante para aumentar a segurança nas ruas. Um pedestre tem 90% de chance de sobreviver se for atingido por um veículo a 30 km por hora. Se o carro estiver a 50 km por hora, a chance de sobrevivência cai para menos de 20%. Além da redução das velocidades, pequenas mudanças podem prevenir que muitos desses acidentes aconteçam. Vamos conhecer algumas? Quadras menores Imagine as ruas da sua cidade com quadras menores. Todos teriam muito mais possibilidades de atravessar com segurança, já que a distância entre as esquinas é mais curta. Além disso, mais cruzamentos criam mais pontos onde os carros devem parar e isso faz com que diminuam a velocidade. Largura das faixas Ruas mais estreitas, com larguras menores das faixas e calçadas mais extensas, encurtam a distância de travessia dos pedestres e sua exposição ao tráfego de veículos. Também limitam o espaço dos carros, gerando velocidades mais seguras. Isso aumenta a atenção dos motoristas sobre a presença de pedestres e ciclistas. Planejamento Planejar os bairros, incluindo transporte coletivo, parques, escolas, comércio e outros locais atrativos é importante para que as pessoas encontrem o que precisam perto de casa ou do trabalho. Cidades mais compactas também reduzem a distância para ir de um lugar a outro e incentivam a caminhada e o uso da bicicleta, que são modos mais saudáveis de deslocamento. Rotatórias Rotatórias diminuem a velocidade do tráfego nos cruzamentos e também a gravidade das colisões. Reduzem de 70% a 90% os acidentes graves ou fatais. Chicanas As chicanas são desvios na via, como um zigue-zague. Com elas, os motoristas dirigem mais devagar, aumentando a segurança dos pedestres. Lombadas Lombadas diminuem a velocidade dos carros e reduzem até 50% os acidentes com vítimas. Travessias elevadas A área do cruzamento é elevada ao mesmo nível da calçada, com rampas de acesso para os veículos. O espaço elevado pertence aos pedestres. Essas e muitas outras boas práticas estão no guia, o Desenho de Cidades Seguras, elaborado pelo WRI Brasil para ajudar as cidades a projetarem suas ruas pensando na segurança das pessoas. Acesse wrcidades.org e faça o download da publicação.